Você já imaginou se você pudesse desenvolver a capacidade de cicatrizar os seus tecidos, de cicatrizar um osso quebrado, até mesmo de aumentar o tamanho de um órgão seu que foi quebrado, que foi fraturado, isso é uma coisa que faz sentido para você. A TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu respondo perguntas voltadas para o autoconhecimento, para a transformação pessoal para a autocura e eu trago sempre muito embasamento científico, quem conhece meu trabalho sabe que é exatamente isso que eu faço. Eu estou tendo a honra de entrevistar o doutor Joe Dispenza, é uma entrevista exclusiva, é a primeira entrevista que ele está dando a um brasileiro no Brasil e eu estou muito honrado de ter sido escolhido pela equipe dele para introduzir o trabalho dele. Quem me acompanha sabe que eu sou estudioso do trabalho do doutor Joe Dispenza, já me encontrei com ele três vezes nos Estados Unidos. E ele é um estudioso também do chamado efeito placebo da autocura, ele passou por um processo de autocura incrível, como eu passei também por vários, anos, usando exatamente essa capacidade de dialogar com o seu corpo e usar as terapias naturais não invasivas para que a gente se conecte ao resgate da nossa inteligência inatométrica quântica existe dentro de nós. Então a pergunta de hoje, que é exatamente esse programa TV Saúde Quanto é para responder perguntas, ela trata desse tema. É o Thomas Magno, ele pergunta o seguinte, Bondi Wallace, ficaríamos muito gratos se você fizesse um vídeo nos ensinando a fazer a autocura para obter resultados consistentes. Um vídeo direto ao assunto e falasse também da história do garoto que perdeu a perna e ela voltou a crescer e coisas semelhantes. Ele está fazendo uma pergunta desse garoto que perdeu a perna, na verdade essa história é do livro Médico Quântico do doutor Amit Goswami. Ele conta exatamente que um garoto que perdeu a perna ouviu a história das salamandras. Porque as salamandras ou as lagartixas, você quando corta uma perna de uma salamandra, ela consegue, ela tem um mecanismo de recomposição, então uma perna nova, mais. A lagartixa você corta o rabo e de repente um novo rabo, mais. Então o garoto, ouvindo aquela história, disse, bom, mas se essa salamandra faz isso, eu também posso fazer isso. E aí ele entrou nesse campo dessa possibilidade. Claro que aí eu estou falando de uma narrativa do Amit Goswami, que é uma pessoa dos maiores, dos físicos quânticos mais respeitados do mundo. Por isso que eu trouxe isso. Eu já falei sobre isso em outros casos. Contei isso no meu livro também, princípios do cotidiano, eu relato essa história. Eu acredito que o Thomas Magno deve estar se referindo sobre isso. E aí é uma história que o Amit conta e eu, por ter muita confiança, e sei da série era, do trabalho dele, eu sei que ele jamais colocaria algo dessa natureza se não houvesse sentido. Então os campos morfogenéticos são as formas. Então existem, por exemplo, os membros fantasmas. Então as pessoas cortam a perna, o quarto braço, mas eles sentem dores ali na região onde não existe mais fisicamente aquele material. É como se houvesse uma projeção neurológica daquilo ali, daquela informação, ou seja, a nível neural no cérebro, aquela perna, ela, de alguma forma, ela existe, né? Ela continua existindo ao ponto da pessoa sentir dores, né? Isso é uma coisa bem conhecida da medicina, né? Os chamados membros fantasmas, né? Então a perspectiva quântica traz os campos que informam. Então nós nascemos de uma célula, essa célula que é um ovo, né? Que é exatamente o espermatozoide com um óvulo, se juntam, né? E várias células se transformam e essas células inteligentes criam os tecidos, os órgãos, os ossos, nosso corpo inteiro é feito de células inteligentes que se multiplicam e sabem o que fazer, né? Então, de onde é que vem a informação? Esse campo informativo que diz para cada célula ser uma célula do rim, do osso, enfim. Então é exatamente esse campo que forma, né? Os chamados campos morfogenéticos que nós podemos nos conectar a eles com intencionalidade. Nós podemos nos comunicar com as nossas células-tronco, por exemplo, que são células indiferenciadas, que se transformam em qualquer célula do corpo, aumentar a sua capacidade de cicatrização, aumentar a capacidade de recomposição dos seus ossos. O doutor David Hawkins, no seu livro Deixar Ir, ele usa a técnica do Deixar Ir, né? É para... ele foi fraturou o pé, teve uma fratura grave, ele não vai para o médico, ele usa a técnica, ou seja, ele tem esse diálogo com o seu corpo, entrando nesse processo de recomposição. Também é um cientista, uma das 100 pessoas consideradas, das 100 pessoas no campo espiritual mais importantes da ciência, né? O doutor David Hawkins, então um indivíduo, uma celebridade, uma pessoa de integridade incrível, e eu tenho total confiança no trabalho dele, e que ele estava certamente trazendo ali uma experiência do potencial humano, né? Então, Jesus fazia os milagres, né? A pessoa via, então esses milagres estão acessíveis, eu reconheço, eu recomendo que você estude um livro que eu estou estudando, pesquisando, que é Um Curso em Milagres, que é baseado numa versão atualizada da mensagem de Cristo, e ele fala o tempo todo nessa questão, que os milagres são a nossa natureza. Então, a grande questão é você crer para ver. Fiz que conta que é isso, primeiro, você precisa crer. Quando você crer, você cria esse movimento neurológico, de forma que o efeito placebo, da mesma forma que os medicamentos químicos que você usa, e que não tem nenhum princípio ativo, e que cura, é você que está criando a química na sua própria mente, você pode criar essa química na sua própria mente. Então, o processo de autocura é um processo hipnótico, é um processo auto-hipnótico, onde nós usamos o princípio da fé, né? Da fé, que é exatamente essa fé que remove montanha, que Jesus fala no Novo Testamento, e a ciência está trazendo, que é exatamente essa capacidade de você confiar tanto, que você se entrega àquele resultado, ao ponto de você agradecer antes disso. E aí você precisa compreender que você, sua mente produz matéria, né? Todo momento que eu estou pensando, eu estou, através dos sentimentos, né? Ativo um pensamento, e eu crio a química do sentimento, né? As chamadas moléculas da emoção. Então, só pensar, eu gero matéria no meu corpo. Então, eu tenho como materializar, né? O meu corpo, na verdade, é um produto de mim mesmo, do que eu estou colocando dentro dele, enquanto alimento físico, enquanto alimento eletromagnético, que são os meus pensamentos, sentimentos e emoções. Então, a gente está modelando, e nós estamos influenciando a genética, que se expressa dentro da gente. Então, nós podemos educar o nosso corpo emocionalmente, mentalmente, de forma a instruí-lo, né? A produzir as melhores proteínas. Eu estou falando, inclusive, de uma educação dos nossos genes, é um insight que eu tive, como educar os nossos genes para promover saúde, para desativar os genes das doenças, para desativar o gene do pessimismo, para desativar os genes do otimismo, ou seja, criar esse ambiente de fortalecer a qualidade das proteínas que nós produzimos no nosso corpo. Como eu tenho mais de 30 anos sem tomar remédios químicos, então, eu sei, tomando só em situações emergenciais, enfim, né? Não para me curar de algo. Então, isso eu sei que qualquer pessoa pode fazer, isso é acessível. Então, primeiro, com autoconfiança, primeiro perceber que você cria matéria, é importante que você esteja disposto a se reinventar, ou seja, você não pode usar o seu velho eu, as suas velhas crenças, para projetar na sua vida algo novo. Então, você precisa se reinventar, você precisa se abrir para essa possibilidade de criação de um novo eu, de uma nova identidade que passe mais tempo convivendo no presente, porque se você está trazendo o seu passado, sua mente está no passado sobrevivente, você vai estar impregnando o seu presente com as suas experiências passadas. Então, é isso aí. E as práticas meditativas, as práticas contemplativas, aumentar esse tempo de presença, para que você possa trazer o diretor geral, esse corte, o corte chamado córtex frontal, para que ele organize as suas novas ideias, para que ele organize as suas intenções. E quando você aprender a alinhar intenção com uma forte emoção, as pesquisas científicas mostram claramente que é aí onde nós afetamos diretamente a matéria, é onde nós acessamos a fonte de milagres dentro de nós. Então, isso requer uma prática, requer uma educação, requer um envolvimento, requer comprometimento, muita dedicação, muita paixão, e autoconfiança em tudo que os grandes mestres nos falaram, em tudo que a ciência está trazendo como evidências, de que o efeito placebo é exatamente nós, você pode ser o seu próprio placebo, isso o doutor Joe Dispenza tem nos livros dele, eu vou abordar isso na entrevista, que eu vou fazer com ele daqui a pouco, então vocês vão ter a oportunidade de a gente ver aprofundando esse tema de como você pode ser o placebo de você mesmo, você pode ser a sua autocura, o meu trabalho é totalmente voltado para empoderar você desse aí, agora eu não posso fazer por você, só você pode fazer isso por você, e é um treino, é um treino onde você vai implantar um novo software, o software tem a ver com a gratidão, tem que haver com entusiasmo, para que você possa criar esse ambiente propício e adequado dentro de você, e se libertar dos medicamentos químicos, buscando na natureza a sua cura, e buscando a química que o seu corpo, a sua inteligência já tem, de forma perfeita dentro de você, então é mais ou menos por aí, siga os nossos conteúdos, que você vai ter sempre orientações preciosas, nesse caminho, e vejo os depoimentos de muitas pessoas, que já passaram por curas incríveis, no meu curso Coach Quântico, no Salto Quântico, e agora na mentoria, Novo Salto Quântico, e já está acontecendo coisas incríveis, e não sou eu que faço, as pessoas apenas estão acessando o programa, estão fazendo download, e aí o seu corpo, o papel dele é fabricar química, que você está convencido, que você tem fé, de que aquilo realmente, é o que você pode fazer, se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, deixa aí uma pergunta, sobre algum tema relevante, quem sabe, na próxima semana, nós estaremos respondendo, e fique atento, que a qualquer momento, nós vamos estar, vamos estar divulgando, a entrevista, exclusiva, que o Dr. Joe Dispenza, está dando para mim, para divulgar o trabalho dele, aqui no Brasil, um grande abraço, e aguardo você, na próxima TV Saúde Quântico, até lá.